São 35 lojas, tem uma Ipanema bem pertinho de você, os endereços estão no site oticasipanema.com.br. Aliás, a loja de Paulínia está em novo endereço na avenida José Paulino, 1796, bem no centro da cidade. Mas hoje nós estamos aqui na linda loja de Vinhedo. Separei peças lindíssimas e você sabe que nas linhas exclusivas você tem um ótimo custo-benefício, peças lindas com excelentes preços, produtos de altíssima qualidade. Para você proteger os seus olhos, mas também ter estilo, as principais tendências nos solares das linhas exclusivas a partir de R$ 59,90. Você que precisa fazer ou trocar os seus óculos, na Ipanema você compra óculos completo a partir de R$ 99,90. Armações masculinas, femininas, de estilos variados, em acetato, metal e a Ipanema aqui de Vinhedo também tem os melhores preços nas melhores grifes. Carreira, que é uma linha mais jovem, esportiva, com excelente preço. Carreira a partir de R$ 320,00. Lembrando que o pagamento é facilitado. Você parcela suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das óticas Ipanema. Tem Speedo também com armações lindas, solares lindíssimos também. Speedo a partir de R$ 350,00. Raiban, os principais lançamentos da marca. Raiban, a partir de R$ 399,90. E além de tudo isso, tem aquele atendimento especial com profissionais qualificados, que é a marca registrada das óticas Ipanema. É uma ótica de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número um. Afinal de contas, é uma empresa que está no mercado há mais de 35 anos, então eles realmente entendem do assunto. A loja de Vinhedo fica bem no centro da cidade, aqui na rua 9 de julho, 344. O telefone dessa loja é o 19 3886-6888. Mas são 35 lojas e todos os endereços no site oticasipanema.com.br. De longe, a número um.